Ei bastãozinho, bora pra cima então fazer aquela última viajada do ano de 2023 Finalizar com chave de ouro, última carguinha Comecei o ano mexendo com lona braba, corda, cinta, catraca Finalizar o ano só fechando as portinhas do baú, meu filho, coisa boa Já vamos então saindo daqui de São José dos Pinhais Em busca de Praça do Norte, Santa Catarina, aproximadamente 440, 450 km Praça do Norte que fica do lado de Tubarão E vamos nós de asada, vamos lá acelerar e descarregar essa carguinha amanhã Ver o que nós conseguimos fazer, vamos ver se nós aceleramos na madrugada pra fugir do trânsito Que a 101 é caótica, final do ano E é isso aí, já conto com o seu like, conto com a sua inscrição, bastião Já acompanha, não é pra ver as lida maluca Ver como é que vai ser o nosso retorno Se nós arrumar uma carguinha voltando E ó, bastiãozinho, tudo de bom Bora acompanhar o vídeo É, meu jovem, nós já sai pegando o contorno daquele jeito aqui, ó Nós já carregamos aqui na beira do contorno aqui, ó Na beirinha, não andei 500 metros da empresa que eu carreguei até aqui, ó Porto Alegre, via 116, 715 km Olha, o cara bate, mas não deixa entrar, meu Como é que pode? Vai, meu filho Ai, eu não deixo ninguém entrar na minha frente Eu não deixo Porque eu tenho uma rodocação, eu jogo no mato Eita, povo doido Deixa eu ver, aqui, ó Ei, carrinho, você é gente boa Você deixou entrar Mas é isso, rapaziada Vamos nós acelerar agora Pra Tubarão aproveitar na madrugada, né, rapaziada Que essa época 101 é caótica Todo mundo pega pra descer pra praia Todo mundo que vem do norte Do estado Vem de várias regiões Desce pro litoral, pras praias Ficou um caos essa 101 Então eu vou sair agora Vou acelerar Quero ver se eu rodo Meio diretão até a noite Pra que a gente fuja desse trânsito, né Já zerei o marcador aqui de viagem 1,4 km Da onde eu saí da empresa até aqui E já estamos indo Porque as fretinhas filé do boi Já arrumei carga pros meninos virem Que estavam tudo na pista E é isso, rapaziada Ver se nós finalizamos Porque as empresas já começam a parar tudo As empresas param tudo E daí o que acontece Quem tá na estrada Não consegue carga pra voltar E aí fica A boca fica escura, né, meu filho E vamos nós, hein Eu tô achando que esse caminhão tá leve, cara Deu 9 pallet Tô achando que não tô nem com 10 mil quilos no caminhão Vai dar boa demais, meu filho Cê tá louco Mas vamos ver o que vai desenrolar Da viajada, piazada E coisinha boa É o tal do baú, né, piazada Cê tá doido Falar a verdade pra vocês Se fosse um grade baixo Da hora que eu carreguei Eu tava saindo da empresa Essas horas, né Até jogar a lona por cima Amarrar Sintar Virar Noguets Meu Deus do céu Minha baúzinha, meu filho Só largou pra dentro Fechou as portas E pau no gato Coisa boa, né Agora eu vou ver se eu rodo aqui Certo, certo Já era eu ir parando, né Provavelmente depois de chegando em Joinville Seis horas da tarde Vai dar fila Aí quero ver se eu acelero Hoje Lá em Tubarão Já até falei com os chapas E queria agradecer os bastionzinhos Os seguidor nosso Mandou mensagem no Instagram Viu que eu tava indo pra lá, né Esse ano me segue no Instagram Me segue aí, bastão O que que acontece? Às vezes o cara já Acompanha É mais de No horário, né Em tempo real O que que tá rolando, né Aí ele viu que eu tava indo pra lá Fiz um story lá Pedindo se Tinha algum chapa na região Alguém conhecia O menino já Passou o contato de um Já liguei, já conversei E agora tamo indo pra lá, né Vamos ver se vai dar boa, né Amanhã antes de carregar Tô só com medo Tem muita empresa já parando, né Muita empresa parando Aí não Não tem jeito, né Ainda chegar lá e tá fechado E não descarregar Enfim Mas eles falaram lá Não de eu carreguei lá Se chegar lá e descarregar E não der boa Faz um relatório lá Assina Faz alguém assinar lá Que você teve lá E Que eles pagam pra voltar Com a carga Então vamos passear pra lá Se não receber Não é corte pra trás É isso aí, rapaz Olha que beleza Que é rodar aqui no litoral Falar pra vocês, ó De Curitiba aqui pra baixo É tudo assim, ó Só retão Só chapadão Olha lá o caminhão Sai da empresa Fizendo 4.4 Gastei 19 litros Donde eu saí lá De São José dos Pinhais Até aqui, ó É bom demais, né Você tá louco Que coisa boa Piazada, ó Celerandinho Agora é 11 horas da noite BR-101 Como se tá as rodas Até Tubarão Até Tubarão Levar um pernoitá por ali Amanhã nós terminamos De chegar em Braço do Norte Ali no GPS Até tinha um caminho Que ele jogava ali Por Florianópolis Ali por dentro Mas eu não conheço Assim E eu vi umas estradinhas Muito assim, ó Umas estradinhas Que nem uma cobrinha Assim, ó No mapa Falei, o quê? Capai mesmo Que eu vou deixar De andar no A101 Tudo duplicado Só o mi da pipoca Pra ir naquela Puraqueira Sem chance Mas é isso aí, rapaziada Tá dando tudo certo Eu tinha viajado Graças a Deus Média No momento 3.8 de média Até no momento Só alegria E aí, jovens Saindo aqui do posto Posto Presidente Eu dormi aqui em Ó, revenda grande Caminhão aqui Posto Presidente Que eu dormi aqui Em Tubarão Agora vamos lá Pra entrega Falta 40km Olha aí Onde é que nós vai Meu filho Olha aí Onde é que nós vai E deu a chegada No Braço do Norte Santa Catarina Dá aproximadamente 40km Dá 101, né Cheguei ali em Tubarão Lá 101 40km Entrei aqui Peguei Gravatal Acho que é o nome Da cidade ali E agora Braço do Norte Mas vamos ver, né Que eu mandei mensagem Ó como é que é as coisas Quando eu saí do Curitiba Peguei a nota Já mandei mensagem O celular que tava lá Do cara da construtora Pra ver se ele descarregava, né Se ele recebia Nói, né O cara não respondeu Bicho Essas horas Me dá um medo, viu Então hoje é quinta-feira ainda, né Quero ver se eu consigo também Arrumar uma carguinha Pra nós voltar Faceiro, né Fazer uns dois contos Daqui pra Curitiba E fica chique Show, né Piazado Vamos ver aqui Ó, arrumar Enquanto os meninos Chapas descarregam Eu já vou procurando carga, né E outro detalhe, rapaziada O César tá carregando lá em BH Hoje é quinta-feira Ele entrou pra carregar ontem Numa empresa lá Lá pra Presidente Prudento Falei, cara Carrega isso aí mesmo Não tava saindo nada De carga lá Carrega isso aí mesmo Você descarrega lá em Presidente Prudento Você arruma a carga Você vem embora Pra Curitiba na sexta-feira Que aí seria amanhã Se não arrumar a carga Você levanta o eixo Vem vazio, né Que segunda é Natal, né Até agora nada de carregar Eu falei, ó Se não carregar Você tem umas nove Vamos sair fora da empresa Nós vamos botar carga Pra você não ficar rodado Natal fora de casa E por falar em Natal Feliz Natal, Bastion Papai do céu Continue abençoando Sua casa Seu lar Continua Te dando saúde, né Pra você continuar lutando E mantendo Essa alegria Dentro do seu coração Fazendo que os dias Das pessoas E o seu Estejam próximos a você Sejam melhores Beleza, Bastionzinho? Feliz Natal Espírito Natalino É... Dar o amor pro próximo Fazer o próximo Se sentir bem Próximo a nós Esse aí, rapaziada Deus É o dia do nascimento De Cristo, né De Cristo Quando nasceu Veio pra trazer a luz Amor Esperança A todos Então é o que eu Desejo a todos aí Do canal Que nunca falta amor Nunca falta coragem Esperança Pra nós seguir firme Na luta Valeu, Bastionzinho Agora vamos que vamos Seguir aqui, meu filho Vamos ver se eu tô perto Vamos seguir aqui Acho que não nessa Na segunda Na terceira Rua Eu entrei à esquerda Rapaz, entrei na rua Aqui, ó Praça do Norte Tá aqui É um canteiro de obra, meu filho Só prédio 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 Mais prédio É um desses prédios Que eu vou descarregar Meu Deus do céu Olha aqui, ó Isso que já chegou Se não fosse chapa Já ali Eu não vou encostar Esse caminhão Vou lá fazer a volta Rapaz, olha pra esse projeto Aqui, os caras falaram Que vai subir mais Olha isso Vai subir mais Cinco andares Aqui, ó Esse menino tava falando ali Ai que poda, né Aqui em Braço do Norte Cidadezinha pequena Fazendo prédio desse tanto Olha o tanto de terreno Baldio por aí Macapai mesmo Que eu Comando de terreno Baldio desse Eu moro num prédio Apesar que eles vão fazer Tem uma piscinona Daquela lá, ó Lá em cima No final, ó E daí tão fazendo mais Isso aqui, ó Vai virar em prédio a cidade É uma cidade verticalizada Que eles falam, né Eu já vou deixar aqui Agora já vou mandar mensagem Pro chapa Pra vim, né Eu até entendo O cara fazendo Uma cidade verticalizada Quando não tem espaço Não tem terreno, né Mas olha aqui Eu tô no terreno Que tem ali Tudo vago Em cima dessas montanhas Só abrir e torar Uma rua aqui no meio Que boa Né Sei lá Cada um Cada um Não é foragido, nada Tá de boa Pode aparecer Ó os guris aí Do Braço do Norte Aí, ó Foi como é que é o nome Do menino que deu Que falou lá Gustavo Que falou deles aí Pra mim ontem Ele, ó Passou o contato deles Falou, ó Os piás é bom de lida, Mitch Aí já passou o contato Aí já vinhamos Descarregar aqui, ó Olha que bacana Aqui o tamanho Dos prédios, ó Rapaziada Olha lá É, rapaz Carguinha no baú Chapinha abaixo aqui Daí depois A hora que tiver no meio Acho que vai tirar Mais esse aí Aqui por trás, né É, né Daí o outro Já dá pra pegar Pela lateral, né Melhor, né Eu faço mais aqui Pega pela lateral Até tinha o carrinho Que eu comprei aqui Rapaziada Não sei se eu mostrei Aqui no YouTube Mas o carrinho Que eu tinha comprado Pra entrega de leite Coisarada de mercado Caixaria de sabão Dá Mas essas caixas De tinta ali É muito Fica muito Bambiando E cai E vira no Guedes Aí não jantou não Aí, piazado Os guris Tá lá descarregando É que chegou o Jefferson Né, Jefferson Morador aqui Do Braço do Norte Faz tempo, já É, que é bom De morar, não é Bem sossegado Acompanha o canal Muito tempo ou não Ah, bastante tempo É Coisa boa E mexe com o que Aqui na cidade Trabalho com moldura Trabalho com empilhadeira Moldura? Moldura de quê? Moldura Fábrica de moldura Ah, tá Dentro de fábrica É Daí mexe com empilhadeira Olha que chega os caminhões Você descarrega Carrega Trabalho no moldureiro Ah, é Eles não tiram a carga Aí pro baú não, né Não Olha aí Eu já querendo Arrumar carga aqui já Já tava aqui olhando O frete Brás Mas ainda é cedo Os caras aqui É desenrolado, cara Sete horas da manhã Já estavam pegando Pra trabalhar Agora é oito horas da manhã Já foi meio baú já O pessoal aqui é trabalhador Pô, velho Não brinca em serviço, né Olha que legal ali Pra não voar pedaceira Olha lá Uma tubulação Aí já cai dentro Andando negócio ali, né Que legal essas obras, né Ah, é, né Dentro da cidade, né Olha que legal, né Antigamento O cara largava o balde Lá de cima Vá Já trabalhei de cerveja Também quando era mais Já? Já Bastante tempo Aqui é bom de serviço, né Na cidade É, serviço tem um bom A gente que quer trabalhar Às vezes é pouco, né Ah, é? Ah, é lugar bom de serviço Ainda falta um monte de obra Aqui em Braço do Norte E lugar bom de se viver Aqui, né, cara É, bem tranquilo Projetar uma cidade bem próspera, né Olha o tanto Só tem casa bonita Só casa rica Só casa de gente rica, meu filho Você tá louco Os mais pobres da rua Principalmente eu, né Mas é isso aí, rapaziada Obrigado o carinho, viu Piada, de acompanhar Obrigado a todos aí Que acompanha nós É isso aí, rapaziada Agora vou seguir aqui Procurando carga Ver se nós É Ver se nós rumo com a carguinha Pra acelerar, né De volta pra casa Posso assistir Olha aí, piazada A entreguinha foi feita Com sucesso, meu jovem Agora tamo nós Só pelo aguardo do canhoto Pra acelerar, piazada Tô aqui olhando carga Mas nada consta até agora 10 e meia vazio já Olha aí, jovem Canhoto na mão Agora só motivo de Guardar os canhotos E acelerar Tô tentando fazer volta ali, ó Da ré Naquela rua ali Lá ele Da ré Fazer a volta Eu não arrumei nada ainda Precisa de carga Até arrumei umas Mas liga O povo não dá as horas Pra nós Tá louco É, rapaziada Agora não sei o que fazer, cara Tava vendo uma carga Com uma mulher Pra carregar em São José Mas pra lá Umas peças Mas já não falo mais nada Também Agora já não sei O que que eu faço Eu vou indo aí Sentido, ó Itajaí, né Rodar uns 100km aí Sentido 101 Que eu acho que tem mais carga Pro lado de Itajaí Do que aqui, né Eu rodando até ali Pé de Floripa Mais ou menos Ali Eu dou um tempo Por ali É, eu espero, né Mas então é isso aí, rapaziada Deu certinho a carga, ó Carreguei as cargas lá Em São José dos Pinhais Fiz a viajada Já descarreguei hoje aqui Agora só motivo De achar outra carga Agora estamos passando aqui já Região de Tubarão Vamos pegar 101 ali na frente Ali, ó Outra vez que eu vim aqui Tava tudo alagado aqui, ó Tinha água passada por cima Aqui da Dessa Rodovia aqui De tanta água que tinha dado Outra vez que eu passei aqui Mas é isso, rapaziada Mas deu certinho a viajada Só o ouro Agora vamos ver O que eu arrumo de carregar, né Pra voltar embora Positivo Nos próximos vídeos E aí, né Ver o que que rola O que que eu Acompanha nós aí, Bastiãozinho Olha lá, cara Que legal Fazer óleo, tá lá Que doido Uma girana é uma parada É isso aí, Bastiãozinho Finalizar o vídeo e tudo, irmão